Namastê, gente! A deusa que mora em mim, sauda o Deus, a deusa que mora em você, que é você, né, gente? Você é um deus também, né, Lipão? Sim, em experiência aqui, ó. Gente, tô aqui na arrumação do meu quarto, né? Tamo aqui nessa parte que eu tava mais procrastinando, até pedi ajuda pro Lipão, né, Lipão? É, vamos ver quantos colares, quantas coisas... Falei assim, Lipão, vamos fazer igual o best friend, sabe? Que você arruma seu quarto com uma amiga ali do lado, é tão mais legal, né? Não, eu acho muito mais legal. É, tá interessante, tá bom. Estamos aqui nos ajudando, né, gente? Porque fazer tudo isso aqui, caber numa caravan, tá sendo um desafio, porque eu ainda não tenho muita noção do espaço da caravan, sabe? Não tenho muita noção ainda. Então, além de tudo que é difícil mexer no quarto, nas nossas coisas, ainda tem essa questão do espaço e tudo mais. Mas aí, tem um lado meu que quer embarcar nessa aventura muito free spirit, assim, sabe? Já assistiu o documentário Minimalista, lembra, Lipão, quando a gente assistiu? Já assisti. Que deu aquele colem na gente de, nossa, né? E a gente tentou fazer algumas técnicas aqui em casa, no começo deu certo, depois não rolou. Se perde de novo, né? Você entra na roda. E aí, depois a gente viu aquela família plastic free, que eles vivem basicamente sem plástico, assim. Foi também outra coisa que nos deu o colem. Então, tem um lado meu querendo fazer essa viagem assim, ó, Fafita, minha amiga, já que você vai, que a coisa mais difícil foi a coragem pra ir, pra fazer tudo isso que a gente tá fazendo. É você ter coragem de vender a sua empresa que tava indo mó bem, numa época em que tudo é vídeo, aí você vende sua produtora de vídeo, né? Tipo assim, é muita coragem que envolveu. E já que você vai, Fafita? Vai de acordo. Vai de acordo, sabe? Então, assim, já tenho conversado com amigos, como que eu faço pra fazer compostagem na caravan? Já me deram várias dicas de como fazer. Ah, já tô salvando vários vidros pra gente poder agora comprar a granel. Tem shampoo a granel, condicionador a granel. Hoje em dia já tem isso. Então, assim, já tô fazendo alguns ajustes. Produtos naturais de higiene, beleza, a gente já usa há muito tempo. Plásticos que são biodegradáveis, a gente já usa. Então, assim, como incorporar mais coisas? Enfim, mas aí a hora que chegou no meu guarda-roupa... Tem um lado meu que não quer ser minimalista, você entendeu? E esse lado meu que não quer ser minimalista é esse meu lado que ama cores e que ama colares enormes. E brincos e, sabe assim, e lenços, ó, que tem 400 lenços. Anéis e pulseiras. Esse lado meu não quer ser minimalista, sabe? Então, ele tá tentando ali, ó, eu tô tendo um hard time aqui arrumando o meu quarto porque eu tô nessa, assim. Não, eu quero levar, mas ao mesmo tempo eu quero ser minimalista. E aí, esse meu lado que quer ser minimalista, gente, ele fala assim pra mim, Fafita, vamos lá, minha amiga, leva um brinco, tipo esse aqui meu que é a minha pedrinha aqui da proteção, leva um brinco, um colar, um lenço de cabeça, leva um de cada. Gente, eu percebi, eu percebi que eu entrei no meu estado de fight or flight, no meu estado de estresse. A minha respiração, olha só de contar, gente, a minha respiração, já entrei naquele, aquela ansiedade. Ansiedade, ansiedade, é. E aí, eu percebi, eu falei assim, nossa, olha que doido, por que que eu tô assim? Aí, eu saquei, gente, eu tenho um apego com as minhas bijuterias, bijô, biju, bijuterias. E quando a gente mudou do Brasil pra cá, a gente também desfez de uma, eu desfiz do nosso apartamento sozinha, que você tava trabalhando igual um doido, eu desfiz de um apartamento de três quartos sozinha, a única parte que me doeu, que eu sentei e chorei, foi a minha bijuteria, porque eu tinha uma caixa enorme e eu tive que deixar mais da metade pra trás. E isso me marcou, foi a coisa que mais me doeu, de deixar pra trás. E aí, agora eu tô passando por isso de novo, viu? Nossa, e aí eu percebi que é um apego que eu acho muito legal, uma forma de expressão, uma forma de arte maravilhoso. Eu me expresso do jeito que eu tô me sentindo, através das minhas bijus e tudo mais. Eu adoro, e isso é super positivo, mas eu percebi que tem um apego por detrás disso aí. Porque quando eu me penso, me percebo sem essas bijus em mim, é como se eu tivesse um medo de perder minha identidade. Perde pedaços de você, né? Eu perco um pedaço da minha identidade que eu acho mais legal, que é o que eu produzo ali a cada dia. E aí é como se eu fosse ser menos hippie, ou menos... Menos do jeito que você acha que você é. Menos espiritual. É como se eu fosse ser menos eu, entendeu? Exatamente. E também isso não tem problema. Só que eu percebi que o que me desperta aqui não é saudável. Porque você sabe quando uma coisa te traz uma alegria da alma e quando uma coisa te gera uma ansiedade. E aí eu saquei que eu tô com medo das pessoas olharem pra mim e não me acharem tão linda, não me acharem tão hippie. E aí eu pensei, olha que desafio interessante, Fafita. Faz uma experiência na caravan, já que você percebeu o seu medo, atravessa a linhazinha do medo, faz isso e vê como que vai ser, como que as pessoas vão te olhar, como que você vai se olhar. Fazer as pazes com essa nua e crua Flávia, sabe? Tô sentindo um Colin pra isso. E aí, claro, eu tenho certeza que eu vou viver essa experiência, vai ser muito interessante. E ou eu vou querer voltar pras minhas bijus, ou eu vou gostar tanto e vou achar um equilíbrio, né? Bijus. Bijus. É igual eu com meus pelos. Esse foi meu processo com os pelos também. É, então, antes de você falar dos pelos, olha o que eu pensei. Porque aí no decorrer da viagem, o que acontece? Você vai se deparando com pessoas, lugares e experiências, né? E aí você vai adquirindo outros tipos disso. Você vai se identificando com outras coisas. Então, você vai meio que se renovando e se contando de um jeito diferente. E aí a natureza te dá uma pena. E aí você fala, nossa, mas eu vou quitar essa pena. Aí você fala, não, mas onde eu vou quitar essa pena? Ela vai estragar, ela vai quebrar. Pra que que eu vou quitar pena? E aí você pode fazer, ó. Achei essa pena. Deixa eu ver. Põe aqui de ladinho, ó. Ó, você põe ela assim, fica uma pena. E aí fica tipo um colar novo seu. Só que agora é uma pena. E sabe que é massa isso que você falou? Porque também é o abrir espaço pro novo, né, gente? Porque muito legal essa possibilidade, esse lado aí que você viu. Porque é isso, né? Isso aqui é o que eu conheço, é o conhecido. Mas a partir do momento que eu let it go, essa identificação com isso. E que eu permito isso a não ser necessário pra mim. Eu me abro, igual o Lipão falou. Aí você vai adquirindo novas dessas coisinhas. Aí você conhece a galera que faz isso. Aí você ganha, você compra, né? Você se reinventa. E aí você se reinventa. Porque do mesmo jeito que isso, é uma coisa que sem isso você perde parte de você. Com outras coisas novas, você vai se recriando. Sim, maravilhoso. E aí gente, o que vocês acham que eu faço, hein? Vai, Fafita, um brinco, um colar, um anel, um de cada. E vai se reinventar? Ou não, tá doida? Eu, hein? Eu, hein? Leva tudo, leva tudo. A ou B? Um beijo de luz. Um beijo de luz, gente.